Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje mergulharemos na vida e na incrível evolução de uma verdadeira lenda, Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963 na vibrante cidade de Newark, Nova Jersey, Estados Unidos. Desde os primeiros momentos desta diva da música ficou claro que ela estava destinada a brilhar. Ao longo das décadas, testemunhamos não apenas a ascensão de uma voz incomparável, mas também a jornada fascinante de alguém que encapsulou o espírito de uma era. Do glamour dos anos 80 até os desafios do novo milênio, Whitney Houston viveu intensamente cada momento. Prepare-se para se emocionar e se inspirar enquanto exploramos a extraordinária evolução física de Whitney Houston. Sintonize e viaje conosco pelo tempo e pela incrível vida desta verdadeira rainha da música. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.